Opa! E aí, vocês tão bom? Eu tô bom pra caramba! Galera, é o seguinte, hoje a gente vai ver como que tá rodando o EFootball 2024 aqui no Xbox Series S. Então se você curte esses vídeos de testes aqui no Xbox Series S, já deixa o seu like, se inscreve no canal se você não for inscrito e ativa também o sininho pra você não perder nenhum futuro vídeo de testando jogos aqui no Xbox Series S. Então vamos lá, peguei times aleatórios aqui, Inglaterra vai ser o meu e Mito Hollyhock, vai ser outro time, tá? Então por enquanto eu não vou mexer em nenhuma configuração, nem formação, nem nada do tipo, tá? Nosso objetivo é literalmente ver como que tá o jogo aqui no Xbox Series S, tá bom? Então vou dar uma mexida aqui no uniforme que eu acho que tá um pouquinho, deixa eu ver aqui. Ok? Da casa pode ser vermelho, melhor, né? Melhor. Aí tá show, vai ficar bem diferente, né? Deixa eu ver o uniforme do visitante, pode colocar esse branco, vai ficar bem mais diferente. Aí vamos lá, prosseguir aqui no game. Vamos lá, ali tá mostrando os titulares, vamos direto pra partida, igual eu falei com vocês, não vou configurar muitas coisinhas aqui não. Vamos tentar fazer pelo menos um golzinho. Vamos lá. Começamos. Vamos. Caramba, velho. O passe foi bom, mas não tinha ninguém. Olha. Se eu pego a bola ali, eu não sei o que eu faria. Caramba. Tranquilo. Caramba, velho. Ó, cortou ainda. Pilantra. Isso. Se pá, depois eu vou dar uma mexidinha no... no... na formação. Tem que mexer nessa formação. Putz, grila, velho. Mas tô precisando de um golzinho, pô. Só um golzinho. Caramba. Tá bom, tá bom. A gente tem o restinho do primeiro e o segundo ainda. Nossa. Nossa. Olha. Foi nada. Foi nada, juiz. Que isso, cara. Olha aí. Não, não, não. Foi bug. Bugou ali, pô. Caramba. Ah, bicho. Aí tá de brincadeira. Aí tá de brincadeira. Nossa. Não, brincou ali. Brincou, brincou. Tá louco. Vamos lá. Vamos pro segundo tempo agora. Bora. Eu tava jogando no lado que eu gosto, mas agora... Nem tanto mais. Nossa. Que isso? Aí não é nada? Tá de brincadeira. Se fosse eu ali, era falta, pô. E eles ligaram o contra-ataque. Abriu ali pela direita. Isso. Saca. Belo controle de bola. Mandou, ganhou por cima de cabeça. Não conseguiu acertar. Vamos. Tamo ganhando na posse de bola. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Quem? Nossa. Deu um bolinho. Aê. Pelo menos isso. Que que é isso? Tinha que sair. Tinha que sair. Tá louco. Tá louco. Depois de tantas jogadas que deram errado, velho. Olha. Deu molinho. Deu molinho. Deu molinho. Mexi na formação e deu certo. Eles estão bem mais pra frente agora. Nossa. Não foi o gol bonito, mas foi o gol que eu precisava, né? Bora tentar mais um. Se não sair, não tem problema também, pô. E o time sai na frente. Um a zero. A resenha do pesquiário valeu. O time voltou com tudo e já fez um a zero. Vamos. A posição é boa. Lá vem o tiro. O que que foi isso? Tava adiantado? Ah, tava impedido. Sem choro que vai vir conquista. Porque é a primeira... Vai ser a primeira vez aqui que a gente vai ganhar esse bagulho, velho. Quer ser... Conseguiram roubar. O que é isso? Caraca, velho. Não é possível. Não é possível. O jogo, ele tá muito lento, mas dá pra jogar. Calma. Calmou. Vambora. É, não tem o que fazer, né? Tá perdendo o jogo. Tem que fazer. Vamos. É, agora não dá pra perder menos um golzinho. Hum, foi fraco. Tinha que ser um pouquinho mais pra frente. Lá vem a bola pra dentro da área. Quero um de cabeça, pô. De primeira. A posição é boa. Oh, foi nada. Foi nada. O juiz foi eu, mano, olha. Caramba. Feião, hein? Maguire. Caraca. Juiz feio pra cacete. Tô jogando Xbox Series, mas tá parecendo Xbox One, cara. Graficamente, o eFootball, né? Não evoluiu em nada, cara. Fizeram mais do mesmo, tá ligado? Pelo menos na minha visão. Parece que é o mesmo jogo, tá ligado? Não tem muita coisinha, não. Tem que voltar aqui, senão vai dar merda. Jogou lá no outro lado. Calma, gente. Que beleza! Lá vem o Bellingham! Hum! Ia bicudar o goleiro. Hahaha! Que ruim! Roubada de bola! Bela atuação da defesa, hein? Oh! Chegou ainda! Oh! Que isso, cara? Acabou entregando a bola. De graça! Não solta! Hum! Tinha saído já. Tinha saído. Mas tem que sair mais um golzinho aqui, velho. Quê? Vocês tocaram? Estão brincando comigo? Chuta não! Chuta não! Chuta não! De cabeça! Gol! Que isso, cara? Que isso? Deu uma olhinha ali, pô. Eu queria fazer um de cabeça desde o começo. Ó! Perfeito! Tá bom, já salvou demais. Já salvou. Não precisa de mais. Vai acabar. Vai acabar já, pô. Ah! Você sai o terceiro, hein? Que isso? Caraca! Aí sim, hein? Nossa! Com isso na tela, hein? Sim, louco! Olha aí! Ah, agora sim, hein? Top! Acabou, acabou. Acabou. A gente pode levar um aqui que tá no lucro. Perfeito. Vai acabar, vai acabar. Já vai apitar já, pô. Acabou! 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 Então aí, galera, era isso que eu queria trazer pra vocês. Mostrar como que tá rodando aqui o EFootball 2024 no Xbox Series S. Se você curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal se você não for inscrito. E ativa também o sininho pra você não perder. Nenhum dos vídeos futuros testando jogos no Xbox Series S. É isso aí! Valeu! Tamo junto aí! Até a próxima!